Você já parou pra se perguntar por que uma caneta tem um furinho ou por que tem um furo na parte da frente da câmera do iPhone? Se você é uma pessoa curiosa que já parou pra pensar na utilidade real de todas essas coisas, você vai amar esse vídeo. Porque é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Pra que que servem aquelas coisinhas minúsculas que tem em algumas coisas do dia a dia e a gente simplesmente não sabe pra que? Então não esquece de já se inscrever no canal, já dar like nesse vídeo e deixar um comentário também pro algoritmo saber que você quer receber mais vídeos meus. E bora pro vídeo. A primeira coisa é o furinho na câmera de trás do iPhone. Eu vou ser muito sincera pra vocês de que eu mesma não tinha percebido que tinha um furinho ali, mas ele tá ali e tem uma utilidade. Ele tá ali por um motivo bem importante que é o mesmo motivo pelos quais a maioria dos furinhos estão em celulares. Ele é o microfone. Esse microfone que fica na parte de trás, somado ao microfone que fica na parte da frente, permite que o iPhone capte o áudio de vários ângulos diferentes. E assim, as filmagens e ligações tem uma maior cobertura e uma maior clareza do áudio. Então você consegue ouvir mais coisas com mais qualidade por causa desse microfone de trás. Outra coisa muito importante que esse microfone faz é ele permite que a Siri entenda melhor o seu tom de voz. Justamente porque esse áudio tem mais qualidade, dá pra entender muito melhor o que você tá falando. E ele também acaba melhorando experiências de ligações, por exemplo, como o FaceTime. Achei muito interessante, porque eu não fazia a mínima ideia e eu nem lembrava que ele tava ali. Em segundo lugar, temos também um outro furo, mas é o furo das janelas do avião. Esse sim, eu já percebi que existiam e eu já me questionei pra que ele serviu. Então se você também já questionou, tá aqui sua resposta. Eu sempre achei meio estranho, porque pra mim não fazia sentido, tipo, meu Deus, tem um furo, vai entrar um ar que vai me fazer mal, mas não tem nada a ver com isso. Esse buraquinho faz com que o ar circule dentro das duas camadas de acrílico que compõem a janela do avião. Isso regula a pressão interna do avião, ou seja, a pressão da aeronave inteira, e evita que as janelas quebrem. Então faz muito mais sentido, porque sem aquela janela ali não teria avião nenhum. Então, por incrível que pareça, esse buraquinho também é muito importante. A terceira coisa que eu nunca tinha parado pra pensar que sequer era uma invenção e que tinha uma utilidade, mas tem, e é uma utilidade muito importante, é o pescoço da garrafa de cerveja. O pescoço que eu tô falando é aquela parte mais compridinha e fina da garrafa de cerveja. Não só da garrafa de cerveja, mas como da maioria dos refrigerantes que tem garrafas de vidro, então a Coca-Cola, por exemplo, também tem. Esse pescoço tem uma utilidade muito específica e muito importante, e a invenção dele foi uma revolução. Eu achava que esse pescoço servia pra fazer com que a garrafa aparentasse ter mais conteúdo, porque ela ficava mais alta. Mas não é nada disso, não é uma invenção de marketing. Na verdade, esse pescoço tá aí pra que as pessoas consigam segurar a garrafa da melhor forma possível. Então, além de ficar mais ergonômico você segurar numa parte mais fina, fica mais fácil de segurar, um pouco mais confortável pra mão, também faz com que o líquido ali daquela garrafa, cerveja ou refrigerante, não fique quente. Eu vou explicar, vocês vão entender. Basicamente, se as pessoas segurassem na maior parte da garrafa, na parte que tem mais líquido, o calor da sua mão ia passar pra cerveja, pro líquido que você tá tomando, e ela ia esquentar mais rápido, por causa do calor do seu corpo que tá entrando em contato ali com aquela maior parte de líquido. Mas quando você segura direto no pescoço, que tem menos líquido e é uma parte mais fina, com volume menor, você não tá encostando na maior parte, e você também tá encostando no lugar que fica vazio mais rápido, porque é ali mais perto da boca da garrafa. E assim, quando você segura nessa garrafa, dessa forma, você não interfere tanto na temperatura do líquido que tá aí. Gente, é uma engenhoca gigantesca, mas é um negócio muito inteligente. Em quarto lugar, temos o buraco do palito do pirulito. Esse buraquinho também é uma daquelas coisas que eu já olhei, já me perguntei pra que que servia, e nunca achei uma resposta. Tá aqui a resposta. Ele serve pra que quando o pirulito ainda tá sendo fabricado, um pouquinho de pirulito entre ali e derreta. E aí, quando ele endurece, uma parte desse pirulito também vai endurecer ali, fazendo com que o pirulito fique seguro no palito. Então, você tem um buraco aqui e diga que isso aqui é o pirulito. Ele não sai. Sem esse buraco, o tanto do atrito, quando você tá comendo aquele pirulito, faria com que ele saísse. E além de ser uma experiência um pouco chata, a bola do pirulito simplesmente sair na sua boca toda vez que você come, também seria perigoso pra, por exemplo, crianças que poderiam engasgar muito facilmente com o pirulito. Então, esse buraquinho também tem uma engenhoca gigantesca por trás e uma importância muito grande. Em quinto lugar, temos o desenho preto que fica na porta do micro-ondas. Eu vou tentar explicar bem, mas eu não sou física, mas assim, vocês precisam saber que ele tem uma importância muito grande, que não é só... sei lá. Esse desenho que fica na porta do micro-ondas é, na verdade, uma gaiola de Faraday. Talvez você já tenha escutado sobre isso nas suas aulas de física e é um aparato muito importante pra gente conseguir viver com as coisas que a gente tem hoje em dia. Basicamente, o que esse desenho do micro-ondas faz é, ele impede que as ondas escapem do micro-ondas. Essa malha é feita especificamente pra se adequar ao tamanho dessas ondas eletromagnéticas, que são as micro-ondas do micro-ondas. E por isso, quando as ondas tentam escapar pela porta, elas são barradas por essa gaiola de Faraday e não conseguem sair. Isso é muito importante tanto pra sua segurança, pra, enfim, sua saúde não ser interferida por essas micro-ondas, tanto pra a sua comida ser aquecida da maneira mais eficiente possível. Porque se as micro-ondas escapassem, elas não estariam indo direto pra sua comida 100%. Então isso também é muito importante pra você conseguir aquecer o alimento aí que você tá tentando aquecer. Lembrando que eu não sou física, então se você manja melhor que eu e souber explicar melhor que eu nos comentários, é só deixar um comentário que eu fixo o seu comentário. Falei comentário várias vezes, mas enfim, comenta aqui explicando o que eu fixo. Temos também o buraco dos cabos das panelas. Tem muitos buracos nesse vídeo, né? Enfim, eles servem pra muita coisa, eles têm muitas utilidades, vou fazer o quê? Originalmente, esse buraco do cabo da panela servia pra que a pessoa que estivesse cozinhando colocasse a colher que ela tava usando pra cozinhar, seja uma colher de pau, enfim, pra que ela não fique, sei lá, em algum lugar da pia, sujando ou sujando a pessoa, ou assim, correndo risco até de queimar a pessoa, né? Tem um lugar perfeito pra você colocar sem que você se suje, se machuque ou suje o resto do ambiente. Eu acho que hoje em dia ninguém mais acaba usando pra esse propósito, mas eu acho que a gente deveria voltar, porque é muito inteligente. Acho que hoje em dia todo mundo só usa pra, sei lá, pendurar a panela no máximo, né? Enfim, fica aí a título de curiosidade, se você quiser usar, eu acho perfeito, vou começar a aderir. Em sétimo lugar temos o pompom das tocas. Acho que todo mundo já teve uma toca que tem um pompomzinho aqui na parte de cima. Hoje em dia a gente usa esses pompons só por estética mesmo, eu acho que a gente acostumou de, tipo, tocas terem pompons, mas nem sempre foi assim, por incrível que pareça. No século XVIII, os fuzileiros navais franceses utilizavam esse artifício. Basicamente, esse pompom servia pra que o impacto de, por exemplo, você bater a cabeça no navio, ou alguma coisa assim, seja absorvido. Então você batia a cabeça e pelo fato de ter um pompomzinho ali que era fofinho, não machucava tanto. Eu achei muito inteligente porque é quase um capacete, sei lá, se você for parar pra pensar. Temos também a parte azul da borracha. Agora você deve estar falando, Gil, é pra apagar a caneta, é pra apagar a caneta. E infelizmente não é. Gostaria que fosse, mas isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Eu escutava muito quando eu era criança, mas infelizmente isso não é verdade. Esse lado é utilizado pra apagar lápis mesmo, só que em papéis mais grossos e pesados. Que o rosa, muitas vezes, não é forte o suficiente pra apagar. Ele também pode ser utilizado pra apagar as marcas rosas que ficam ali no papel quando você usa a parte rosa. Achei interessante, não sabia disso. Infelizmente não é pra caneta. Temos também bolsos pequenos das calças jeans. Esse talvez você já tenha escutado, mas fica legal mencionar mesmo assim. Muitas das calças jeans que são feitas hoje em dia tem um bolsinho pequenininho dentro do bolso maior. O motivo pelo qual ela tá ali é que muito antigamente, quando as calças começaram a ser feitas, as pessoas não utilizavam relógio de pulso, e sim relógio de bolso. Então as pessoas utilizavam esse bolsinho pequeno pra colocar o relógio de bolso e não ter que ficar carregando, enfim. Mas com o advento do relógio de pulso e depois com os celulares, acho que quase ninguém usa relógio hoje em dia, esse bolso acabou ficando meio inútil. Mas ele ficou ali na calça pela estética mesmo. As pessoas acostumaram com ele e resolveram não tirar. E gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido pra, enfim, matar a curiosidade de vocês com algumas coisas. A minha voz tá meio esquisita porque eu tô com sinusite e eu espero que vocês não se importem. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!